E aí, muito bem, salve galera mozo, retornando aqui para mais um Mozo e Oda, finalmente depois de 3 semanas, estamos voltando aqui para as novidades do mundo da realidade virtual, vamos lá! E a primeira novidade que temos aqui é que o game Beatsmith, do nosso querido colega aqui, Brazuca, o Erasmo Belumate, mudou de nome, agora se chama Groover, aliás, quem deu essa sugestão, hein? Meu papai aqui, nome fantástico, esse aí, muito bom, e aí o pessoal da Oculus pediu para ele mudar o nome, por questão de estar muito parecido com outros jogos, aí que você já imagina qual é, talvez, né? Enfim, mas o fato é que ele mudou o nome e o jogo agora está disponível no App Lab, tá? Então você pode experimentar o jogo lá, gratuitamente, ele está querendo a opinião da galera para poder melhorar o jogo, fazer alterações, deixar o jogo mais viável ainda, para que em breve esteja também na Oculus Story, né? E aí ele vai poder faturar também um din-din, claro, afinal de contas, a gente precisa manter a mesa das crianças cheia. Vamos lá dar uma força para esse colega brasileiro que está fazendo um jogo muito legal, já fiz vídeo desse jogo aqui no canal, Vou checar de novo agora que ele está no App Lab para trazer aqui para vocês, essa semana eu devo fazer um gameplay novamente para mostrar aqui para vocês. Então, pessoal, a próxima novidade que eu tenho aqui é bem bacana. Inclusive me perguntaram essa semana, algum inscrito me perguntou, eu acho que foi até uma menina, me perguntou Mozo, você comentou uma vez de um jogo que iria sair para o Quest, onde duas pessoas com o mesmo Quest poderiam jogar numa arena, criar numa garagem e tal, alguma coisa assim, cara, essa era a ideia do Space Pirate Trainer Arena, só que eu nunca mais ouvi falar do jogo, eu acho que a galera desistiu e tal, até comentei isso com a pessoa. E sabe que não? Esses dias, essa semana agora foi comentado no site Road to VR e também no Upload VR, que os desenvolvedores estão prestes a lançar esse update, vai vir como um update gratuito para o Game Space Pirate Trainer, quem tem o jogo vai receber isso aí gratuitamente, quem não tem pode comprar o jogo. Lembra que ele vai estar mais barato até antes do update, depois do update ele sobe 10 dólares de preço, ele custa 15 agora, vai custar 25 assim que o update sair. Então, a ideia é justamente essa, você vai poder setar um Guardian de 10 por 10, 10 metros por 10 metros, e dois amigos, duas pessoas com o mesmo, usando dois quests diferentes, vão poder jogar nessa mesma arena. Um jogo de tiro que você vai, cara, é um deathmatch em ambiente físico, só que assim, duas pessoas jogando no mesmo ambiente virtual, fisicamente num local grande ali. Eu sou muito doido para ver como isso vai acontecer e com certeza eu vou experimentar e trazer para vocês aqui, até porque eu tenho dois quests, um quest 1 e um quest 2, né? Então, para mim vai dar para fazer esse teste aí, eu estou muito, muito ansioso para saber como isso vai acontecer. E pasmem, tá? Isso chega agora no dia 9 de setembro, bem pertinho, cara, pertinho e perto de feriado aí, a gente com certeza vai poder acompanhar esse lançamento com vocês. Logo mais a gente traz novidades, chama-se Space Pirate Arena DX, o nome do update. Fiquem ligados aí que tá imperdível. E aí galera, vamos lá, duas notícias direto da edição do vídeo, assim, de última hora. Parece-me que vai sair um novo pack de músicas do Beat Saber. No seu Twitter oficial, o jogo divulgou imagens para criar aquele hype e tal. Então, seria lançado agora dia 31 de agosto, na próxima terça-feira. Vamos ver, tem dois tweets a respeito aqui, na própria conta oficial do Beat Saber para a gente conferir. Olha só, dá uma olhada no primeiro. Bem, nesse aqui a gente não consegue ver muita coisa, exceto talvez as cores que vão ser do pack, né? Um azul e um roxo, azul mais claro e um roxo, e a data que seria 31 do 8. E uma referência a Triângulos e X aqui, eu não sei se isso diz alguma coisa pra vocês, pra mim não. O segundo post é esse aqui, ó. Cara, what the fuck is this? Não sei que porra é essa aqui. Se vocês tiverem alguma dica, alguma ideia, coloque aqui nos comentários, deixa a gente saber, compartilhe com a gente o que você acha que é. Bem, o pessoal do Twitter, nesse post aqui, sugere por algum motivo bizarro que sejam músicas do DJ e produtor musical americano, chamado de Skrillex, ou Skrylex, não sei como é que pronuncia, não conheço o trabalho do cara, mas é de música eletrônica, como boa parte das músicas do Beat Saber são. Então é isso aí, vamos esperar pra conferir, terça-feira tá chegando e Beat Saber, com certeza vocês sabem que eu vou trazer aqui pro canal pra vocês. Então, só aguardar que logo logo a gente vai saber esse resultado. Mas comenta aí, diz o que você acha aqui nos comentários. Uma outra nota aqui da edição, tô vendo aqui na Twitter da IGN, aliás foi uma dica aqui mandada pelo Rafa, que o game Rhythm of the Universe Ionia, tá sendo esperado pra sair agora, dia 23 de setembro, tinha sido anunciado num showcase da Upload VR, né, não sei se vocês lembram. E parece um Rhythm Game mesmo, assim, baseado em questão de preservação da natureza e tal, algum lance desse tipo. Bem, vamos esperar pra conferir aqui, em breve a gente traz aqui no canal pra vocês também. E a PSN acabou de lançar agora uma promoção de uma venda de verão, onde jogos pro Playstation VR estão com até mais de 50% de desconto. Cara, esses são jogos bons na lista, jogos muito bons na lista. Bem, eu não vou fazer vídeo específico sobre isso, mas o PSVR, o Rafa, o PSVR Rafa, o Rafael Fonseca, já fez um vídeo sobre isso. Eu vou deixar aqui o card pra vocês aqui em cima, o link na descrição, basta você clicar lá e conferir que o Rafa já separou o que tem de melhor aí nessa promoção. Eu dei uma olhada rapidamente nos preços e, cara, realmente tem coisa muito boa por preço muito barato. Aproveite aí pra fazer a festa, né, e completar sua biblioteca do Playstation VR. Talvez o grande lançamento dessa semana tenha sido I Expect You to Die 2, The Spy and the Liar, um game que veio para todas as plataformas, Steam, Oculus Quest, Oculus Rift e Playstation VR. O pessoal da Shell Games detonou, cara, fez logo um jogo pra, né, vir pra tudo que é plataforma, pra ninguém ficar esperando, né, porque é muito chato, né. Principalmente eu, quando tinha só o Playstation VR, eu ficava muito chateado quando o jogo saia no PC, saia no Rift. Eu queria doido pra jogar aquele jogo e o jogo demorava, às vezes, quase um ano pra chegar no Playstation VR. Então eu acho muito legal quando o estúdio, ele se, assim, pensa, né, nos usuários que só tem um headset e, cara, vamos lançar em todas as plataformas. Mesmo que a gente atrase um pouco o jogo, mas lança pra todo mundo, fica uma coisa mais democrática, né, mais política. Então isso é muito bacana e parabéns aí pra esse Shell Games. Já fiz, já vi o jogo, tô jogando, fiz um gameplay, tá, vou deixar o card aqui pra vocês. Quem ainda não viu essa semana, dê uma olhadinha lá. Muito legal. Mesmo nível do I Expect You to Die 1, que é pra mim um dos melhores jogos da realidade virtual. Muito inteligente, um jogo de escape room, assim, muito bem feito, irônico, sarcástico, baseado, assim, num questão de, é, estilo de espionagem, assim, 007 e tal. Você joga sentado, na manha, mas com muita interatividade, cara, jogão, bacana mesmo. Confiram aí que tá muito legal. Tá mudando também agora o sistema operacional do Quest, cara. Ele vai chegar agora à versão 32, que vai trazer algumas coisas interessantes. Por exemplo, interação de usuários da Oculus e do Facebook. Tanto faz se você tinha conta dos dois, geralmente eles apareciam em fontes separadas, agora você vai ver todo mundo junto. Claro que isso é uma estratégia pra deixar todo mundo mais perto, né, do Facebook. Também tem a questão de você poder distribuir presentes pros seus amigos via o próprio, né, através do próprio headset, sem precisar do app mobile pra isso. Vocês sabem o Oculus Movie, aquele sistema que conta a caloria dentro do próprio Quest? Pois é. Também vai receber alguns updates bem legais. Devo fazer um vídeo essa semana comentando exclusivamente sobre essa versão 32, que eu vou deixar aqui no canal pra vocês. Fiquem ligados essa semana aí. Aproveita pra se inscrever aqui no canal, apertar aí o sininho pra não perder essas novidades. Lembrando que o Oculus Quest 2, versão de 128, já começou a ser vendido na Oculus Store, a partir do dia 24 agora, de agosto, essa semana que passou. Então, se você tiver afim de adquirir um, lembre-se, tá um intermediário entre 64 e 256. O Quest de 64 deixou de ser produzido e o de 128 passou a ser vendido por 300 dólares, mesmo preço do de 64. Até comentei no museu da passada que isso levou, inclusive, aos usuários de 64 GB começarem a vender seus Quests pra tentar comprar o de 128. Claro que isso é uma estratégia interessante. Mas, enfim, não tem diferença nenhuma de potencial, de processador, nada disso. Isso é apenas uma questão de armazenamento. Mas, claro, não deixa de ser interessante pra quem tá pensando em comprar um Quest agora, compra o de 128, né? É muito mais, pelo mesmo preço de 64, vale muito mais a pena. Então, fica aí a dica pra quem tá começando aí, pensando em querer adquirir um Quest 2. E aí, pra gente fechar aqui, um outro game chega, um outro game clássico, tá? Chega ao App Lab, que é o Windlands, Windlands 1, não o 2. Ele acabou de ser portado para o Quest e tá lá naquele sistema do App Lab, que é aquela hora que a Oculus aceita o jogo numa questão de colocar ali a prova ele pra ver se ele vai chegar no consumidor final, né? Pra entrar na história de fato. Nesse meio tempo, o desenvolvedor vai sentindo ali o feedback dos usuários e vai fazendo melhorias no jogo. Mas o Windlands já é um jogo bem antigo, né? Bem sólido, eu acho que vai passar sem problema nenhum. Então, se você tiver afim de testar também esse jogo no Quest, ou, como é meu caso, cara, eu nunca joguei o Windlands. O emoji do macaquinho, né? Então, eu preciso tirar essa falha aqui da minha história e tal. Mas, em breve, dou uma conferida e trago pra vocês. Bem, pessoal, é isso aí. Essas foram as novidades desse Moziota. Espero que vocês tenham gostado. Lembra que sempre, como sempre, dos membros do canal, aquela galera que incentiva aqui o canal com algum apoio financeiro, coisa besta, R$2,00, R$3,00, R$5,00, R$7,00, né? E aí, você passa a ter o direito a alguns benefícios, entre ele ter o seu nomezinho aqui no Moziota, que nem tá passando agora, e também participar do grupo exclusivo do WhatsApp que eu tenho com os afiliados. Quando a gente troca uma ideia, fala um pouco sobre a vida, né? Fala sobre games também, enfim. Se você quiser fazer parte desse seleto grupo, clique aqui no botão Seja Membro pra saber das condições. E eu aguardo você lá. Bem, pessoal, uma ótima semana a todos. Fiquem ligados aqui no canal. Se acharem que eu mereço, né? Deixa aquela curtida no vídeo, se inscreva no canal e acione as notificações. Estou deixando, como sempre, nos últimos Moziota, o link dos outros propagadores da realidade virtual aqui do Brasil. Como sempre falo, é importante que vocês chequem não apenas o meu canal, mas o canal de todo mundo, porque isso fortalece muito a nossa comunidade e ajuda também a divulgar a realidade virtual pro Brasil. E quanto mais gente, quanto mais brasileiros estiverem jogando realidade virtual, mais mercado a gente vai ter, e logo a gente vai ter acesso a mais jogos, vai ter mais localização em português. Quem sabe a Oculus um dia não abre aqui uma loja no Brasil, facilitando a chegada desses headsets que são tão difíceis hoje. Você tem que fazer quase que um contrabando, né? Pra trazer um Oculus Quest, por exemplo, pra você. Assistindo o conteúdo dessa galera, dando essa curtida, isso aí faz com que a comunidade cresça. E logo, logo a gente vai estar aí figurando entre os maiores mercados da realidade virtual do mundo. Não esqueça de dar aquela força aí pra todo mundo. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima. Valeu e fui. Tchau. The signs are clear. The harbors in danger. E sem ela, tudo é perdido. Alegra, eu preciso de sua ajuda. 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 Porque se nós não salvamos o Harpa, ninguém vai. A CIDADE NO BRASIL I hope you enjoy the finer things now and again. Speaking of which, you'll be meeting my favorite actor. We've all seen him on the big screen and the red carpet. Please, help me welcome Mr. John Juniper. Thank you, it's a pleasure to be here. You always get the best missions but after all the brilliant work you've done, you deserve everything that comes your way. Please just don't embarrass us in front of Mr. Juniper I can see you're settling in Please make yourself comfortable